Ah pessoal, quero falar sobre reinvenção. Essa palavra. E eu levo para a minha vida. Eu sempre peço ao Espírito Santo que me ajude a me reinventar. Reinventar não é mudar o que somos, é dar respostas às perguntas de hoje com respostas de hoje. Faça algumas perguntas que te ajudarão a detectar o que está causando angústia e esta sensação de que algo não está bem. Vamos lá. Primeiro, eu estou caminhando na direção certa? Gente, é muito importante. Porque se hoje você dá cinco passos ou um, não importa. Se a direção está certa, sempre será nesse caminho em vista de um objetivo. Segundo, o que eu realmente quero da minha vida? Você tem clareza? Ah padre, mas eu tenho 40, 50, 60. Meu filho, se você tiver 100 anos, você tem que ter metas. Abrir mão dos sonhos é começar a morrer. Terceiro, o que preciso para mudar e trazer mais sentido à minha existência? Quarto, eu estou apenas reclamando do trabalho, da família? Talvez está faltando colocar amor nas coisas simples. Na cozinha que você arruma, no trabalho que você faz, na digitação que você faz. Põe amor. Quinto, meu relacionamento caiu na rotina? Isso é perigoso. Será que eu me acomodei? Será que eu levei as pessoas a se acomodarem? Depois de responder essas questões, veja o que de prático pode fazer para colocar doses de... Transformação, criatividade. Repito, criatividade. Desperte o seu lado criativo da vida. Isso é reinventar-se. Não caia na mesmice. Queridos filhos e filhas, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Nem sempre precisa mudar tudo. É tudo uma questão de tempo. Sabe aquele exercício que você ainda não fez? Pois é, está na hora de começar. Você em equilíbrio, mensagens motivacionais que ajudam você a ter uma vida mais feliz e equilibrada.